Bem-vindos ao ateliê Eva Criativa e eu sou Eva Criativa e hoje eu vou ensinar pra vocês esses lindos square. Olha que coisa linda, eu amei, não é meu. Eu peguei num canal tunisiano a coisa mais linda, pensa, eu amei pra fazer uns trabalhinhos e eu acho que eu já vou até guardar pra me fazer minha coxa de cama colorida. E vamos usar restos de amigurumi e agulha número 1 pra barbante. Então você pega o seu material e vem comigo. Aqui, eu geralmente eu começo meus trabalhos com anel mágico, mas esse eu vou começar com correntinha. Então eu vou fazer uma laçada, beleza? Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vamos vir aqui na primeira correntinha, tá vendo? E vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos levantar 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. E vamos fazer mais 4 pontos altos pra se juntar com este primeiro, que é as 3 correntinhas, tá bom? Vai ficar um total de 5 pontos altos. Olha só. 4, 5 com as 3 correntinhas. Vamos separar por 3 correntinhas e vamos fazer novamente. Vamos fazer aqui 4 bloquinhos de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Separa por 3 correntinhas e vamos fazer novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos separar por 3 correntinhas. Vamos fazer mais um bloquinho. São 4 bloquinhos de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que agora nós não vamos fazer 3 correntinhas, só uma. Vamos pegar uma laçada, vamos vir aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E vamos fazer 1 ponto alto. Porque assim podemos já trabalhar aqui dentro, tá bom? Olha só. 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. E vamos fazer 1 ponto alto aqui dentro. Essa é a lateral. Agora, os cantos vão ficar assim. 2 pontos altos aqui dentro. E 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. Fazendo um total de 4 pontos altos. Vamos fazer 1 correntinha de separação. E vamos pular 1 ponto de base. Vamos vir no próximo. E vamos fazer mais um no próximo. 1 ponto ao lado do outro. E dentro, aqui no canto, vamos fazer 2 pontos altos. 3 correntinhas. Eita, pipipi, que essa minha rua é uma beleza. Gente, são os guardas da rua, gente. Não posso fazer nada. Estão vendo? Não que eu esteja segura, mas... 1 correntinha de separação. Vai ser assim, ó. 1 ponto, 2 pontos dentro da laçada aqui. E 1 ponto em cima de cada ponto alto. 2. 1 do lado do outro. Faz uma correntinha de separação. Pula 1 ponto de base. E os cantos vão ficar assim. 4 pontos altos de um lado, 4 do outro, tá? Olha aqui. Como das outras vezes eu já fiz as carreiras. Olha aqui como ficou os cantinhos. Agora, vamos... Fizemos uma correntinha e vamos encerrar novamente, como da outra vez. Fazendo 1 ponto alto. Na terceira correntinha e vamos fazer 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. E aqui dentro, vamos colocar 1 ponto alto. E vamos aqui, onde fica as 3 correntinhas, vamos fazer 1 ponto alto. No ponto ao lado, vamos fazer 1 ponto alto, para ficar bloquinhos com 4 pontos altos. Novamente, 1 correntinha de separação. Pula 1 ponto de base. E no próximo, vamos fazer 1 ponto alto. Agora, vamos fazer 1 correntinha de separação. E no próximo... Olha, vamos pular o espaço. No próximo, vamos fazer 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, vamos pular 1 ponto alto. E no próximo, 1 ponto alto, tá bom? Aqui. Agora, aqui dentro, 2 pontos altos. E separados por 3 correntinhas. Olha só. 4 pontos altos, né? Aqui é o canto. Pula 1 ponto de base e faz 1 ponto alto. 1 correntinha de separação, pula o espaço, faz outro ponto alto. 1 correntinha de separação, pula 1 ponto de base e faz novamente o canto. Ó. 1 ponto em cima de cada ponto. E aqui dentro, 2 pontos altos. E é assim que vamos fazer essa carreira. Olha só. Aqui é a outra carreirinha. Vamos para a última carreirinha. E como sempre, a gente fecha aqui. Na terceira correntinha, fazemos 1 ponto alto, tá? Vamos levantar 3 correntinhas. O canto continua a mesma coisa, tá? 2 pontos aqui dentro. E vemos aqui, onde fazemos as 3 correntinhas, que equivalem a 1 ponto alto. Fazemos 1 ponto alto. No pontinho do lado, fazemos outro ponto alto. Agora, vamos fazer 1 correntinha de separação. Vamos pular 1 ponto de base. No próximo, fazer 1 ponto alto, tá? E vamos fazer 1 correntinha de separação. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. 1 correntinha de separação. No próximo, outro ponto alto. Fazemos 1 correntinha de separação. Pula 1 ponto de base. E agora, ficou só os 2 do canto. Tá bom? Vamos fazer 1. Agora. 2. Agora, aqui dentro, 2 pontos altos para fazer o canto, tá? E vamos separar por 3 correntinhas de separação. E a diferença, o canto continua a mesma coisa. A diferença é que agora aqui, fica 4 pontos altos separados por 1 correntinha, tá? Entenderam? Eu vou fazer a minha aqui. Eu vou terminar e cortar a linha para a gente vir com a outra cor. Pessoal, aqui, se vocês prestarem atenção, essa aqui, eu disse que eu estou usando sobras. Essa aqui é branco. Branco. Essa aqui, eu não sei dizer a cor, mas ela não é bem um branco. Se você olhar bem de pertinho, de um para outro, ela tem um pouquinho de diferença. Essa também. Não é que esteja suja, é a cor dela, tá? Não tinha branco para comprar. Então, terminei. Aqui, eu finalizei a carreira com 3 correntinhas. E não com um ponto alto, como das outras vezes, porque eu iria cortar o fio. Essa aqui, eu escolhi a cor laranja. Olha, já tem uma de cada cor aqui. Vamos, eu escolhi, assim, amarrar aqui no meio, onde fazemos o canto. Esse aqui, não se preocupe, a gente vai esconder. Vamos pegar aqui, vamos fazer um ponto, uma correntinha. Vamos levantar 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Aqui, agora, em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. É um ponto alto para cada ponto de base, agora. Agora, vamos lá. Bonitinho. E já está escondendo aqui. Aqui no próximo, um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro, e um ponto alto para cada ponto de base. No último aqui do canto, eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Ficar bem bonitinho. Aqui. Agora, aqui, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer, vamos trabalhar aqui dentro. Pegamos uma laçada, vamos pegar um ponto e puxar. A altura de um ponto alto. Pega mais uma laçada e vamos puxar. Pega outra laçada e vamos puxar. Agora, vamos trabalhar nesse ponto aqui do lado. Só que pegando aqui embaixo, na segunda carreira, tá? Carreira de baixo. Pegamos uma laçada e vamos puxar aqui a altura do ponto aqui. Pegamos outra laçada e vamos meter aqui e vamos puxar. São três laçadas aqui. Aqui. Pronto. Agora, vamos pegar uma laçada e vamos vir aqui, nessa direção aqui, pegando aqui embaixo. Aqui embaixo. Na segunda carreira, contando de baixo para cima. Outra laçada. Vamos pegar aqui embaixo. Estou fazendo devagar para vocês acompanhando, tá bom? Outra laçada. Vamos pegar aqui embaixo. Uhul! Agora, nós vamos subindo. Vamos pegar uma laçada e vamos vir aqui do lado, tá? Na carreirinha de cima. Uma. Duas. Bem folgadinhas, porque depois vamos passar uma laçada aí por dentro. Agora, vamos para a outra carreira. Uma. Duas. Calma que vai dar tudo certo. Quatro. Três. Agora, vamos pegar uma laçada e vamos passar aqui por dentro, tá? Olha, por isso que eu disse que era para fazer com calma. Porque se não der certo, a gente vai ter que desmanchar e começar de novo, tá? Ó, passou. É, tem que fazer bem soltinho, tá? Passou. Agora, aqui... Pega a laçada e passa aqui dentro. Isso, fechamos. Tá? Vem aqui atrás, ó. E vamos pegar duas ou três laçadas. Duas. Duas laçadas, olha. Aqui. Duas laçadas. Vamos fazer um ponto baixo aqui. Fechou. Tá ótimo. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Para não repuxar. Tá vendo o ponto alto aqui? O primeiro, nós vamos fazer nele dois pontos altos. É a mesma coisa daqui. Só que agora estamos indo daqui para lá. Então, o primeiro, são dois pontos altos. Olha aí. No próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto, tá? E dentro, aqui no cantinho, nós vamos fazer dois pontos altos e separar por duas correntinhas. Aqui. E olha, o canto ficou assim, tá? Olha como fica aqui. Depois, a gente vai vir com arremate, tá bom? Eu vou fazer de novo com vocês, que é para vocês entenderem, tá? Porque não tem erro, tá bom? Eu gosto de explicar bem explicadinho. Não pensando em quem já sabe crochetar muito bem. Parabéns, parabéns para quem sabe. Mas, quem é iniciante, ah, eu não vou acertar fazer isso. Vai sim. Eu acertei. Vamos acertar fazer, tá bom? É só repetir comigo bonitinho. Tá? Olha, aqui no último ponto, nós vamos fazer... Dois pontos no mesmo local. Olha, aqui. E três correntinhas de separação. Aqui. Agora, nós vamos trabalhar isso aqui. Que eu acho igual um moranguinho, mas não é um moranguinho. Vamos pegar aqui dentro, ó. Pega uma laçada, como se fosse fazer um ponto alto, tá? E puxa. Na altura de um ponto alto. Duas laçadas. Três. Três. Vamos para o ponto seguinte, pegando aqui embaixo. São três também, tá? Ó. Bem folgadinho, porque depois precisamos passar por dentro. Vamos aqui, nessa direção, só que aqui mais embaixo. Pega e puxa com vontade, para ficar na altura dos pontos que estamos fazendo. Dois. Três. Agora, vamos subir no ponto do lado, mas na carreirinha de cima. Vamos lá. Opa. Fiz ebeteira. Bora lá, voltando. A terceira aqui. Agora, deixa eu pegar. É porque eu esqueci de pegar a laçada, tá vendo? Uma. Pega a laçada de novo. Duas. Pega outra laçada. Três. Agora, aqui do lado. Uma. Duas. E... Três. Agora, vamos... Passar por dentro. Passar por dentro. Passar por dentro. Agora, vamos... Dar um ponto aqui. Temos que completar o ponto. Isso. Agora, vamos pegar aqui atrás... Em duas laçadas. Ótimo que tenha ficado apertado. Vamos fazer um ponto baixo. E três correntinhas. Que é pra não repuxar. E aí, vamos fazer novamente. Dois pontos altos aqui no primeiro. E vamos aqui até... Como fizemos aqui nesse canto. Olha. Eu vou terminar e já volto com vocês. Olha. Terminamos a carreira. Agora, nós vamos para o arremate. Eu gosto de fazer assim. Dá licença. Eu... Tá vendo a terceira correntinha aqui? Eu vou enfiar. Só que... Cadê? A ponta branca. Pode deixar. Depois a gente esconde. Agora, eu vou puxar. Não a ponta laranja. E sim a ponta branca. E vou fazer uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Agora aqui, tá vendo? Ficou um pedacinho branco. E eu vou cortar um pedacinho laranja. A minha linha laranja. Pronto. Agora aqui, eu vou fazer ponto baixo em cima. Para... Um ponto para cada ponto de base. E vou já aproveitar escondendo as duas pontas. Tá? Ó. Super fácil. Ó. Tá? Aqui. Super fácil. Já tô escondendo. Aqui ao lado. Ponto baixo. Tá vendo? Aqui ao lado, ponto baixo. Agora aqui, nessas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos aqui dentro. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos baixos. E nas próximas correntinhas, dois pontos baixos. E um ponto baixo para cada ponto de base. Vou seguindo. Vou seguindo. Vou seguindo. Vou seguindo. Vou seguindo. Vou seguindo. Aqui. Aqui. No canto, são duas correntinhas. Das correntinhas. Eu vou fazer dois pontos baixos. Mas eu vou fazer dois pontos baixos. sobre cada ponto de base, e assim eu vou levar até o fim, assim, e vão ficar assim, ó, assim, e assim. Olha só, terminei, gostaram? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, e a palavra final é morango, porque esse aqui parece um moranguinho, escreve aí nos comentários, tá? Tá? Tchau, tchau.